Eu sei de toda a sua trajetória, mas eu queria que você contasse um pouco pra nós como é que foi essa virada que você, de músico, passou a fazer vídeos de finanças e, de modo específico, já toca na ferida. Uma experiência de multiplicação que você teve. Conte a história pra nós, desde o começo. Bora, vamos lá. Bom, como o senhor falou, eu sou músico, minha formação é como músico. Fiz também produção audiovisual e nunca fui nada ligado a esse mundo de finanças. Certo. Nunca estudei sobre economia, investimentos, nada disso, né? A vida inteira eu trabalhei como auxiliar de escritório, assistente administrativo de escolas de educação infantil. Escola particular, normal, assim, né? De criança e tal. Só que eu sempre gostei muito de ensinar. De ensinar. Sempre, é. Essa veia de professor. Isso, sempre amei isso daí, né? Só que eu não tinha pedagogia, então não dava pra ser professor. Então, o que acontece? Em 2013, eu iniciei um canal no YouTube de música. De música. Que começou totalmente sem querer também. Que instrumento que você toca? Eu toco bateria, violão, teclado um pouquinho, eu arranho um pouco. Então, em 2013, eu postei um vídeo ensinando como fazer solo no violão, em qualquer música, de qualquer tonalidade e tal, né? Sem pretensão nenhuma. Aí, quando eu fui ver, o vídeo viralizou. Passou de milhares, centenas de milhares de views e tal. E, de repente, quando eu fui ver, tinha um monte de gente inscrita no canal, né? E, a partir dali, eu continuei postando vídeo no YouTube, mas não profissionalmente a ponto de virar um YouTuber de, sabe? Sempre integral e tal, né? Eu trabalhava na escola e fazia vídeos pro meu canal de música e faço até hoje, né? Até o canal de Eduardo Feldeberg é o nome. Aí, beleza. Isso foi em 2013. O tempo foi passando, continuei com a minha carreira na área administrativa de escola, colégio e tal, fazendo meus videozinhos ali. E aí, em 2020, além desse meu canal de música, eu tinha um canal... Sabe aquele canal do YouTube que você tem só pra postar suas coisas? Qualquer coisa, né? Ah, um vídeo, uma viagem, qualquer coisa. E tem um, inclusive, que você vai ter que contar pra mim, que pra mim é um drama. Como fazer pra aumentar o tamanho de um tênis? Exato. Como lacerar tênis que tá... Como lacerar tênis. Era esse tipo de vídeo que eu postava no meu canal pessoal, que tinha 30 inscritos. Tá bom. Então, se você for ver o meu canal, os vídeos mais antigos, como lacerar um tênis, como arrumar uma tomada... E aí, em novembro de 2020, eu descobri como você faz amortização. 2020? Isso foi durante, eu acho, né? Eu tava começando, amortização. Do nada, assim, eu aprendi, porque eu tinha financiado um apartamento com a minha esposa, né? Casamos, financiamos, e eu descobri como fazer amortização, que é um processo pra você quitar muito mais rápido o seu financiamento. Tá. Aí eu pensei, bom, não tem nada pra fazer aqui, vou gravar um videozinho. Vai que ajuda algum dos meus 30 inscritos que eu tinha, né? Aí eu postei, aí eu falo, né, que tem a história não espiritual e a história espiritual, né? Conte as duas, eu quero ouvir as duas. A história não espiritual é, eu postei aquele vídeo, depois de um tempo ele bombou, começou a viralizar pra caramba. Quando eu fui ver, o canal já tava com 300 mil inscritos, de 30 pra 300 mil em dois meses, por causa de um vídeo. Sinal que o tema era pertinente. Era, muita gente se interessou por esse tema, porque quando a gente financia um imóvel, normalmente são 30 anos pra você quitar. É muito tempo, né? Então, o tema do vídeo era como quitar um financiamento de 30 anos em três. Depois você pode explicar pra nós. Com certeza. Então, esse é o lado... O lado normal, né? Natural da coisa, né? Aí como que acontece a explicação que eu mais gosto de falar, né? Só que eu não falo em todo lugar, porque nem todo mundo acredita em Deus e eu, às vezes, não gosto de ficar misturando muitos assuntos no meu canal, que é de finanças, né? Entendi. É. Mas eu fiz um vídeo explicando sobre isso. Eu postei esse vídeo... Como que eu te chamo? Padre Manzuti? Padre Reginaldo? Padre Reginaldo, Padre Manzotti, como você quiser. Tá, é. Manzotti, Manzuti, ó. Eu postei esse vídeo em novembro de 2020. E ok. Não deu em nada. Passou novembro, passou dezembro. Quando chegou ali no comecinho de janeiro, devia ter tipo... Uns 100 views, no máximo, aquele vídeo. Aí a gente recebeu, e a minha esposa, a gente recebeu um casal de missionários na nossa casa. Tá. E é um casal que a gente gosta muito, que eles nos ajudam bastante, nos aconselham e tal, né? E aí conversa vai, conversa vem. A gente começou a falar sobre viagem, que é uma coisa que eu amo fazer. Não sei se o senhor ama fazer, porque o senhor viaja pra caramba, talvez até cansou, né? Eu gosto de viajar, tanto que aqui, no meu podcast, eu trouxe objetos, souvenirs, ou alguns gostam de falar de bougenirs, que eu trouxe... De cada lugar que o senhor vai? De cada lugar, eu gosto muito de viajar. É bom demais. Em missão e também minhas viagens particulares. Lazer, né? Lazer. Hoje, muito menos em lazer, mas vamos lá. Aí a gente tava conversando e, de repente, veio esse assunto de viagens, né? Aí, esse casal de amigos nós, eles têm dois filhos, né? Certo. Só que eles são do tipo de pessoa que realmente abre mão de muita coisa pra ajudar as outras pessoas, né? Sim. Trabalha, ajuda. São cultuístas. Ajuda muito, né? Principalmente com aconselhamento. E eles estavam falando, Duda, você sabe que desde que a gente voltou lá de viagem, que eles eram missionários na África, em vários lugares, a gente nunca mais conseguiu viajar e o meu filho, que tem oito anos, sete ou oito anos ele tinha, ele não conhece o mar até hoje. Puxa. E assim, poxa, é pertinho o mar da gente que tá ali em São Paulo. Uma hora você já tá no mar, né? Aí eu, caramba, não conhece o mar até hoje. É, não conhece e tal. Daí, ok. Acabamos a conversa, eles foram embora, aí eu fui dormir. Aí eu fiquei meio incomodado com aquilo, né? Aquilo te tocou. É, porque eu e a minha esposa, a gente gosta de viajar. E mesmo nunca sendo ricos, né? Antes o meu canal surgia ali, eu ganhava ali dois, três mil por mês, né? Mas a gente conseguia se programar pra curtir. Então hoje você tá rico. Tô no caminho. É o rico pobre rico. Tô no caminho. É o primo pobre. Brincadeira. É o médio. Média alta, vai. Tá bom. Aí eu fui dormir aquele dia. E quando eu acordei no dia seguinte, na mesma hora que eu acordei, eu escutei uma voz aqui falando dentro de mim, paga uma viagem pra eles. Puxa. Aí eu pensei, poxa Deus, mas paga uma viagem. Eu não tenho dinheiro nem pra eu viajar, vou pagar pra você outro viajar, né? Aí ele, não, paga uma viagem. Paga uma viagem que vocês... E ficou muito forte isso no meu coração, né? Aí eu fui conversar com a minha esposa, Mayara, né? Aí eu falei, amor, hoje eu acordei e Deus falando no meu coração, paga uma viagem pra eles lá. Aí ela falou, nossa, você sabe que eu também tava com maior vontade desde ontem? Olha, de sinfonia. Então, já confirmou ali o negócio, né? Aí eu falei, então bora lá, vai. Aí fui lá na internet, pesquisei uma pousada simples assim, né? Porque a gente não tinha muito dinheiro, né? Então, foi uma pousada, pagamos pra eles irem um fim de semana num lugar ali na praia, né? Acho que era Barequeçaba, se não me engano. Aí, ok. Vitoral Norte. Isso, exatamente. Isso foi, sei lá, dia 10 de janeiro, mais ou menos. No dia seguinte, eu recebi um direct, uma mensagem no Instagram de um cara falando, Oi, Eduardo, tudo bom? Não lembro o nome dele, nem achei mais a mensagem. Eu sou corretor aqui, eu participo da Associação de Corretores de Guarulhos, e queria saber se eu posso compartilhar esse vídeo aqui que você postou, sobre como que tá o imóvel mais rápido, com a minha rede, né? Com a galera que eu conheço e tal. Eu falei, nossa, com certeza, pode divulgar aí que é tudo nosso, né? A partir daquele dia começou a viralizar meu vídeo, que já tinha dois meses que ele tinha sido postado, né? Em novembro. Bombou, 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 e começou a me dar dinheiro e muita gente se inscrevendo. Aí tinha mês que entrava ali 10 mil, 12 mil, e pra mim, né? Que sempre ganhei pouco, né? Caramba, não é possível. Aí, ok. Quando chegou em julho, eu reparei que esse vídeo que eu postei, ele já tinha me rendido, que dá pra você ver lá no YouTube, ele já tinha me rendido 70 mil reais. Aí eu falei, não, não é possível, Deus. Que coisa louca. Por causa de um vídeo. Aí eu fui lá deitar na minha cama, deitei lá e falando, né? Pai, obrigado, pai. O senhor é bom demais, é muito dinheiro. Nunca tive tanto dinheiro assim na minha vida, né? Aí, na mesma hora, o Espírito Santo falou comigo, né? Duda, você lembra quanto que você pagou naquela viagem lá em janeiro? Daí eu falei, ah, não lembro direito, não. Daí ele, vai lá ver. Aí eu fui lá, entrei no Booking, né? Que foi o site, né? Aí eu fui ver lá, a gente já pagou 700 reais. E na mesma hora, Deus falou, tá aí, filhão. 100 vezes mais pra você. Toca o sino, sacrista!